E aí galera, esse é o nosso mais dono trabalho, a dança do esfrega-pança Te liga que a sona vai pegar, befaível vivão, vem assim Te liga nessa dança que eu vou te ensinar, a dança do esfrega-pança que agora eu vou falar Te liga nessa dança que eu vou te ensinar, a dança do esfrega-pança que agora eu vou falar Pegue a morena ou a loirinha pra dançar, nesse passinho pois eu sei que vai gostar Da dança do esfrega-pança, do estado do Pará Esfrega-esfrega-esfrega-pança, tua coxadinha Esfrega-esfrega-esfrega-pança, é a dança do gordinho Esfrega-esfrega-esfrega-pança, tua coxadinha Esfrega-esfrega-esfrega-pança, é a dança do gordinho Vem arrochar com a The Five! Banda The Five! Agora arrochando tudo! Te liga nessa dança que eu vou te ensinar, a dança do esfrega-pança que agora eu vou falar Pegue a morena ou a loirinha pra dançar, nesse passinho pois eu sei que vai gostar Da dança do esfrega-pança, tua coxadinha Esfrega-esfrega-pança, tua coxadinha Esfrega-esfrega-esfrega-pança, é a dança do gordinho Morena ou a loirinha pra dançar, nesse passinho pois eu sei que vai gostar Da dança do esfrega-pança, tua coxadinha Esfrega-esfrega-esfrega-pança, tua coxadinha Esfrega-esfrega-esfrega-esfrega-esfrega-esfrega-pança, tua coxadinha Esfrega-esfrega-esfrega-esfrega-pança, é a dança do gordinho E esse é o cingão da D5 que já tá estourado em todo o Pará Na hora do acochadinho, e o time seclado e gestão na guitarra Chega mais, Nazareno! Somos nós! Vem Nimi Dodi-Ram, ó que 280 mulherada louca Banda D5 me arrebenta É a que eu vivo! Já não foi muito tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só pegava poeira, não olhava um pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro do cachorro O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais Vem Nimi Dodi-Ram, ó que 280 mulherada louca Banda D5 me arrebenta Vem Nimi Dodi-Ram, ó que 280 mulherada louca Banda D5 me arrebenta A boy vai romântica de cameta Sandrinho! Já não fazia tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só comia poeira, não olhavam pra mim Agora eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais Vem Nimi Dodi-Ram, ó que 280 mulherada louca Banda D5 me arrebenta Vem Nimi Dodi-Ram, ó que 280 mulherada louca Banda D5 me arrebenta Sucesso estourado em todo o Brasil Banda D5 toca pra você Banda D5 e ponto final E quem vai cantar com a Banda D5 é Elias Mockbell Valeu Lana, vamos nessa Banda D5! Meu coração Não quer esquecer Um amor tão bonito Eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Me grudou e não sai A solidão me consome Me reduz a voz E os teus carinhos Me sinto tão só Um barco a deriva Perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Que prazer A solidão me consome Me reduz a pó Sem os teus carinhos Meus me sinto tão só Um barco a deriva Perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem amor Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carentes Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Mais um dia passa, eu fico te esperando É mais que engano, eu digo que te amo Oh, baby, chuva fina atrás de você Oh, faz um dia passa, eu fico sem te ver Uma canção no rádio, tento te esquecer Oh, baby, chuva fina atrás de você Na janela, a lua me faz lembrar seu olhar Só quem ama tem um dor de saber esperar Você chegar, se amar faz parte da vida Tem como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Diz o que fazer dos meus dias Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh, baby, chuva fina atrás de você Um dia passa, eu fico sem te ver Uma canção no rádio, tento te esquecer Oh baby, chuva vira atrás de você Na janela a lua me faz lembrar seu olhar Só quem ama tem o dó de saber esperar você chegar Se ama faz parte da vida, tens como aprender a esquecer Se eu ainda te amo, diz o que vai ser dos meus dias Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo, oh baby, chuva vira atrás de você Se ama faz parte da vida, tens como aprender a esquecer Se eu ainda te amo, diz o que vai ser dos meus dias Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo, oh baby, chuva vira atrás de você Para os corações apaixonados Essa é a The Five O tempo tá passando, nada de você chegar Entrando em desespero, o coração quer disparar Revive na lembrança dos beijos que te dei Meu coração já tá em planto, que saudade de você Se você não tem, o que é que eu vou fazer? Não me deixe te esperando, meu bem, só quero você A solidão é um castigo, meu amor Tá difícil suportar essa distância Viver sem ti não dá Meu anjo, você é meu querer Viver sem ti não dá Meu anjo, você é meu querer Eu sempre desejei o teu amor Se você não tem, o que é que eu vou fazer? Não me deixe te esperando, meu bem, só quero você A solidão é um castigo, meu amor Tá difícil suportar essa distância Viver sem ti não dá Meu anjo, você é meu querer Viver sem ti não dá Meu anjo, você é meu querer Eu sempre desejei o seu amor Já me contaram que descomplexo da sua imagem Mas veja no espelho É tão linda assim Minha maquiagem E se tens o corpo magro Tudo isso não importa a mim E tão pouco sou perfeito Só sei que eu te quero assim E no amor Nunca repara Eu te prometo Nossa história nunca vai terminar Sinto o amor Em sua alma Eu te desejo Meu amor Que é verdadeiro Faço uma reza Peço a Deus Se contrai minha vida Esse lindo coração Solta o cabelo Minha paixão Estou perfeita Minha linda Te dedico a essa canção Se tens o corpo magro Tudo isso não importa a mim E tão pouco sou perfeito Só sei que eu te quero assim Já me contaram Que descomplexo da sua imagem Mas veja no espelho É tão linda assim A maquiagem E se tens o corpo magro Tudo isso não importa a mim E tão pouco sou perfeito Só sei que eu te quero assim O coração Nunca repara Eu te prometo Nossa história nunca vai terminar Sinto o amor Em sua alma Eu te desejo Meu amor Que é verdadeiro Faço uma reza Peço a Deus Se contrai minha vida Esse lindo coração Solta o cabelo Minha paixão Estou perfeita Minha linda Te dedico a essa canção Se tens o corpo magro Tudo isso não importa a mim E tão pouco sou perfeito Só sei que eu te quero assim E se tens o corpo magro Tudo isso não importa a mim E tão pouco sou perfeito Só sei que eu te quero assim Oh E acendo aí Fai Vavá Gravações E Agri Pino Gravações Tá todo mundo junto aí Nos teclados Basta o noutinho Voltando o sentimento Meu amigo Pacheco O rei do queijo De que eu metá Tô contigo Ali Sanches Sua comitiva Tomei um abraço Valeu apoio Dói demais Dão poder Te abraçar Pois não tenho mais Meu grande amor É fogo É saudade É tristeza É paixão É um tiro certo No meu coração Nossos filhos Não vão Suportar Essa coisa De nos separar Você tem que entender Não somos donos de nós É que para eles Nós somos Heróis Agora o que fazer Com a solidão Entranhado em meu Coração Te juro Não vou Suportar Deixa de besteira E volta Pra mim Nossa história Não tem que ser assim Pra sempre Eu irei te amar É que para eles É que para eles Nós somos Eu irei te amar Agora o que fazer Com a solidão Entranhado em meu Coração Te juro Banda The Five Mais uma vez Falando de amor Valeu Leonel Gravações Sempre divulgando The Five Obrigado Sei que o nosso lance Acabou Meu coração custa aceitar Precisa de você pra bater Acho que ele pode parar Como louco eu te procurei Sem saber ao certo o que falar Você diz que não Mas sei que quer Recomeçar Em toda nossa história Eu me entreguei Te dei a chave do meu coração Dia pois dia eu te amei Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar Pra mim O que eu te procurei Sem saber ao certo o que falar Você diz que não Mas sei que quer Recomeçar Em toda nossa história Eu me entreguei Te dei a chave do meu coração Dia pois dia eu te amei Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Te amo Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Ontem, hoje e sempre eu vou te amar É só você voltar pra mim Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Te amo Te chamo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Você voltar pra mim Espero que você voltar pra mim Eu vi no céu A estrela brilhar Vi nos seus olhos A cor do mar Refletindo Nossos sentimentos Vou deixar crescer dentro do meu coração A semente do amor E da nossa união Pegada com beijos, carinho e paixão Eu vou te amar E ao mundo gritar Te amo em desejo Ouvindo a canção tocar Nossos corações se amam sem medo Alana! Eu e você Um amor sem fim A noite inteira eu vou te amar Essa voz Já conquistou o meu coração Vem curtir Barrié e Ramon Um amor sem fim Eu quero te amar E te conquistar Com você eu vou ficar Curtindo o Flash 99 Com Barrié e Ramon Eu quero te amar E te conquistar Com você eu vou ficar Curtindo o Flash 99 Com Barrié e Ramon Eu vou te amar E ao mundo gritar Te amo em desejo Ouvindo a canção tocar Nossos corações se amam sem medo Eu vou te amar E ao mundo gritar Te amo em desejo Ouvindo a canção tocar Nossos corações se amam sem medo Eu e você Eu e você Um amor sem fim A noite inteira eu vou te amar Essa voz Já conquistou o meu coração Vem curtir Barrié e Ramon Com amor sem fim Com amor sem fim Eu quero te amar E te conquistar Com você eu vou ficar Curtindo o Flash 99 Com Barrié e Ramon Eu quero te amar Eu quero te amar E te conquistar Com você eu vou ficar Curtindo o Flash 99 Com Barrié e Ramon Com barrié e Ramon Chegando mais sucesso Eu consigo encontrar Uma explicação Que acalme o meu coração Me tire dessa solidão O nome dela é Lana Marques Você não pode se apegar A uma mulher independente Indecidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Você não pode se apegar A uma mulher independente Indecidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Be vai be! Em minha roupa ainda sinto O perfume que você deixou Daquela noite de amor Lembranças foi o que restou O tempo passa O tempo passa Eu não consigo Encontrar uma explicação Que acalme o meu coração Me tire dessa solidão Você não pode se apegar A uma mulher independente Indecidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Você não pode se apegar Você não pode se apegar A uma mulher independente Indecidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Acaba de chegar Acaba de chegar na festa Oh Vem meu anjo Falar pra mim Sem perceber Meu coração Não disparar A canção A canção que tocava Lembrava nos dois A paixão A paixão Toca meu coração Quero te falar Do meu amor Quando eu escuto Esta canção Toca no fundo Do meu coração Tudo Tudo que eu pensei Tudo que eu pensei Pra nós Foi tudo em vão O nosso amor Vem meu anjo Falar pra mim Que eu quero ouvir Palavras de amor Tudo que eu pensei Pra nós Foi tudo em vão O nosso amor Vem meu anjo Falar pra mim Que eu quero ouvir Palavras de amor Olojou da banca da mídia Abração especial Vamo ti Vida, minha vida Eu vivo só por teu viver Coisa do destino Eu nasci pra te conhecer Você é a estrela Que me aquece o coração Alguém que chegou Pra me tirar da solidão Atrás do seu olhar Azul da cor do mar Se esconde um desejo Teu mistério de mulher Difícil de entender Fácil se apaixonar Eu fiz essa canção Da nossa história Pra contar Se isso é um sonho Não quero mais acordar Você e eu colados Numa ilha Nos amar A parte mais bonita Da minha vida É você No fim da madrugada Você é o amanecer Atrás do seu olhar Azul da cor do mar Você é a estrela Se esconde um desejo Se esconde um desejo Teu mistério de mulher Difícil de entender Fácil se apaixonar Não fiz essa canção Da nossa história Pra contar O abração especial Ao doutor Hugo Brito E essa sequência aqui é pra atender o pedido Galera que quer curtir forró Essa é a DeFi vem Fanda Santa, meu amigo Padilha, que tá comigo aqui Me come, forró Primavera chegou, meu amor Me pegou E eu te amei Toda flor explorida O jardim dos meus sonhos Eu te dei Glória em folhas e frutos Que ainda esse amor consumindo Te entreguei Foi loucura, paixão Foi amor, sedução O que foi? Não sei Te amei demais Você nem viu E eu chorei Te amei demais Você mentiu E eu chorei Você foi o verão Vem da volta, ilusão Foi temporal Foi o frio do inverno O amor mais eterno Bem mal Eu te quis como a mãe Quero filho A luz, quero brilho Tô natural Seu amor, meu amor O espinho, o amor Amor de carnaval Te amei demais Você nem viu E eu chorei Te amei demais Você mentiu Você mentiu E eu chorei Lan, 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 lan Valeu, quando a gente fez a primeira vez Olhido como aconteceu, desejo de verdade Pra ser sem maldade Quando eu dei por mim, eu estava assim Presa nos teus laços, me perdi de amor E me vi você no ar e meus braços Não consigo esquecer tanta emoção De uma vez tente entregar meu coração Da paixão eu sei fugir Meu amor, destino some Difícil é pra ser sempre seu homem Difícil é pra ser sempre seu homem Difícil é pra ser sempre seu homem Sou o primeiro homem na lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de ir trabalhar Porque será Será Quem viver Verá Ouço o que diz as palavras Quando mesmo não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se vocês não estivessem comigo Se vocês não estivessem comigo Juntos não há nada a temer Por todos aqueles que dá Não serão Não serão que receber Não serão que receber É inútil nada Contra a corrente Afinal Quem decide É o coração O que será 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 Quem viver Verá O que será Será Quem viver Verá Abraço Amigão Sou eu Essa aqui vai especialmente Pra minha amiga Mariana Abraço especial pra você No dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Dois dias pra te ver E de repente ouvi a campainha e que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas conto-lhe o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando, segurando, maldito porquê Desde nem tá tentando entender porquê Esse desespero comecei a me chamar Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Choro e grito por seu nome Mariane Por você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta, vem amor, me ame Mariane Volta, vem amor, me ame Mariane Volta, vem amor, me ame Mariane E essa aqui vai pra todos os nossos amigos Mototaxista do Estado do Pará Galera que também curte o nosso trabalho Fique rala de noite Vamos dançar, coxadinho A coxa, a coxa, a coxa, a coxadinho Vai, 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 vem Música Sou mototaxi, rodo o dia inteiro Pra ganhar o meu dinheiro pra sobreviver Levanto cedo antes do som raiar Antes do galo cantar todo meu celular É uma corrida que agora eu vou pegar Sou mototaxi, só levo gatinha Essa garota já entrou na minha Sou mototaxi, só levo gatinha Sou mototaxi, só levo gatinha Essa garota já entrou na minha Equipe Anjos da Noite, aquele abraço especial Alô João, alô Paulo E toda essa galera mototaxista, aquele abraço Em nome de Telecite, o atendimento que conquista Meu patrão Zé Catelis, alô Dariel, seu parceiro Sou mototaxi, rodo o dia inteiro Pra ganhar o meu dinheiro, pra sobreviver Se tem uma coisa que me faz sair do chão É quando chega um ladrão e a minha grana quer levar Até minha motoca que eu nem acabei de pagar Levaram o meu capacete e o meu celular Sou mototaxi, só levo gatinha Sou mototaxi, só levo gatinha Sou mototaxi, só levo gatinha Essa garota já entrou na minha Sou mototaxi, só levo gatinha Sou mototaxi, só levo gatinha Sou mototaxi, só levo gatinha Essa garota já entrou na minha Vivo sozinho pensando em você Vejo imagens, retrato de nós Olho no espelho, sinto meu coração Ouço baixinho, o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Esse amor que serene é tão real Uou, 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 uou Eu viajei no teu olhar Teu sorriso, teus segredos Eu descobri o que é mar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no teu olhar Teu sorriso, teus segredos Eu descobri o que é mar Pelo toque dos seus beijos Vivo sozinho pensando em você Vejo imagens, retrato de nós Olho no espelho, sinto meu coração Ouço baixinho, o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Esse amor que está em mim é tão real Uou, uou, uou Eu viajei no teu olhar Teu sorriso, teus segredos Eu descobri o que é mar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no teu olhar Teu sorriso, teus segredos Eu descobri o que é mar Pelo toque dos seus beijos Meu parceiro Paulo, lá da D.I.S. E sua esposa, Lane Fashion Sempre com a gente Banda T5 Agora arrojando tudo O que é que eu faço pra você voltar? Não suporto essa solidão Sua ausência só me faz chorar Maltratando o meu coração Nossa história ainda não pode ter um fim Eu te amo Bem no fundo sei que quer voltar pra mim Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu vou cantar Eu vou cantar Vou implorar Vou implorar E o colorido do arco-íris Vou te dar Sei que errei Sei que errei Eu vou além do horizonte Pra não te perder Mas ouvi você dizer Volta pra mim Um abraço especial Galera do Expresso Bom Jesus Quero abraçar também com todo carinho Nosso patrão Joel Leão Tô atrás de ti, viu? O que é que eu faço pra você voltar? Não suporto essa solidão Sua ausência só me faz chorar Maltratando o meu coração Nossa história ainda não pode ter um fim Eu te amo Bem no fundo sei que quer voltar pra mim Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu vou cantar Vou implorar E o colorido do arco-íris Vou te dar Sei que errei Sei que errei Eu vou além do horizonte Pra não te perder Pra não te perder Pra só ouvir você dizer Eu vou cantar Vou implorar Vou implorar E o colorido do arco-íris Vou te dar Sei que errei Sei que errei Eu vou além do horizonte Pra não te perder Pra só ouvir você dizer Volta pra mim Fábio e Júnior Replentações Já estão na área Volta pra mim Volta pra mim E essa é sucesso E você ouve aqui The Five Galera da segunda pop Aquele abraço Meu amor Era verdadeiro O teu era pirata O meu amor Era ouro O teu não passava De um pedaço de lata Meu amor Era rio E o teu não formava Uma fina cascata O meu amor Era de raça E o teu simplesmente Um vira-lá E aí? És my love És my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 És my love És my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 E na guitarra? Ele nem estrecha céu Alô, par do Mike É sucesso Meu amor Era verdadeiro O teu era pirata O meu amor Era ouro O teu não passava De um pedaço de lata Meu amor Era rio E o teu não formava Uma fina cascata O meu amor Era de raça E o teu simplesmente Não tinha lata É meu amor Ex my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 Mais uma vez Ex my love Ex my love Ex my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 E essa é a banda B5B, ao vivo, vambora! Galera do Bato Andi, localizado no trevo de Santa Maria Vai, se está dividida, fale Não estás feliz da vida, então vai Eu vou ficar sozinho aqui, eu sei que um dia você vai voltar Longe, você sinta saudade, veja Que o seu lugar é aqui do meu lado Por que fugir e sumir de mim Se a nossa história não chegou ao fim Lembrar do beijo apaixonado Lembrar Nós dois bem abraçados e amando Não vou deixar você partir Te amo, te adoro, eu sou louco por ti Eu sou louco por ti Pense Da nossa promessa de amor Pense Tanto que fizeram pra separar a gente Hoje, assim, a ilusão não deixa apagar Essa é a nossa paixão Vá, não vá Vá, não vá Em nome de JB, da produtora Magia Banda The Fiverr, completamente apaixonada Eu não sei por onde começar Meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir, amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Galera do Barremanço da Maré Estão juntinha com a gente As estrelas perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escuta essa canção Do nosso lindo amor Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Ei, ei, ei Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir, amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Banda The Five, a banda que chega e arrasa!